Embora, com toda certeza, o Pai Universal governe sua vasta criação, ele funciona na administração de um universo local por intermédio da pessoa do Filho Criador. Nem o Pai atua pessoalmente de outro modo nos assuntos administrativos de um universo local. Esses assuntos são confiados ao Filho Criador e ao Espírito Materno do Universo Local e aos múltiplos filhos deles. Os planos, as políticas e os atos administrativos no universo local são formados e executados por esse Filho que, conjuntamente com o seu Espírito Materno coligado, delega o poder executivo a Gabriel e a autoridade da jurisdição aos pais da constelação, aos soberanos dos sistemas e aos príncipes planetários. O nosso Filho Criador é a personificação do conceito original de número 611.121, de identidade infinita, com origem simultânea no Pai Universal e no Filho Eterno. Mikael de Nebadon é filho único. É aquele que personaliza o 60º, 11º, 12º conceito universal de divindade e infinitude. A sua sede central está na Mansão Tríplice de Luz, em Salvington. E tal morada encontra-se assim determinada e ordenada porque Mikael experienciou a vida em todas as três fases de existência da criatura inteligente, espiritual, moroncial e material. Em vista do nome associado a sua autordoga sétima e final em Urântia, algumas vezes é chamado de Cristo Mikael. O nosso Filho Criador não é o Filho Eterno, o coligado existencial no Paraíso, do Pai Universal e do Espírito Infinito. Mikael de Nebadon não é um membro da Trindade do Paraíso. Entretanto, o nosso Filho Mestre possui no seu reino todos os atributos e poderes divinos que o próprio Filho Eterno manifestaria e estivesse ele efetivamente presente em Salvington e atuando em Nebadon. Mikael possui ainda um poder e uma autoridade adicionais, pois não apenas personifica o Filho Eterno, como também representa plenamente o Pai Universal e efetivamente incorpora a presença da personalidade do Pai em todo e para todo este universo local. Além disso, representa Pai e Filho. Esses relacionamentos fazem de um Filho Criador o mais poderoso, versátil e influente de todos os seres divinos capazes de exercer administração direta sobre os universos evolucionários e realizar um contato de personalidade com os seres imaturos criados. O nosso Filho Criador exerce o mesmo poder de atração espiritual, a mesma gravidade espiritual, a partir da sede central do universo local que o Filho Eterno do Paraíso exerceria, caso ele estivesse pessoalmente presente em Salvington. E mais, esse Filho do Universo é também a personificação do Pai Universal para o universo de Nebadon. Os Filhos Criadores são centros de personalidade para as forças espirituais de Pai e Filho do Paraíso. Os Filhos Criadores são as focalizações finais do poder de personalidade, dos poderosos atributos, no espaço-tempo de Deus, o Cétuplo. O Filho Criador é a personalização de Vice-Regente do Pai Universal, o Coordenador Divino do Filho Eterno e o Coligado Criativo do Espírito Infinito. Para o nosso universo e para todos os seus mundos habitados, tal Filho Soberano, em todos os intentos e para todos os propósitos práticos, é Deus. Ele personifica todas as deidades do paraíso que os mortais em evolução podem compreender por meio do próprio discernimento. Este Filho e o seu Espírito Materno coligado são os vossos Pais Criadores. Para vós, Mikael, o Filho Criador, é a personalidade suprema. Para vós, o Filho Eterno é super supremo, uma personalidade de deidade infinita. Na pessoa do Filho Criador, nós temos um Governante e um Pai Divino, que é tão poderoso, eficaz e beneficente quanto seria o Pai Universal e o Filho Eterno, caso ambos estivessem presentes em Salvington e engajados na administração dos assuntos do universo de Nebadon. Legenda Adriana Zanotto